Se você vai se casar ou então quer renovar aí o seu enxoval, você vai ver nessa matéria agora que a Fabiana fez, que é possível sim, quer o seu enxoval em alto estilo. Muito interessante, olha só! Hoje no quadro alto estilo nós vamos falar de enxovais. Atualmente o que determina a qualidade do enxoval é o toque do algodão, ou seja, a quantidade de fios. Quanto maior a quantidade de fios, mais valorizado é o enxoval. Esse conjunto aqui, por exemplo, tem 250 fios e custa mil reais. Quem está pensando ou já está montando o seu enxoval pode encontrar muitas novidades no mercado. Tem vários profissionais que estão inovando e a noiva pode fazer seu enxoval de acordo com a sua preferência e personalidade. A noiva vai escolher o tecido, a cor, a estampa, vai ser bordado a mão, as iniciais do casal. Enfim, é tudo bem personalizado, bem diferente. Olha que legal! E, Marcos, como é conviver nesse mundo das novidades? Deve ser uma expectativa do lado delas, né? Que você tem que saber conviver com isso, né? Sim, tem noiva que é super calma, super tranquila, tem as noivas mais agitadinhas, mas isso faz parte do meu trabalho, né? Conviver com isso e saber lidar com todas as situações. E, enfim, de uma forma ou de outra, ou agitado, ou mais calmo, tudo é muito prazeroso. O enxoval agora tem a cara da noiva e é preparado por ela. Não é mais como antigamente, que seguia o gosto da família, principalmente da mãe da noiva. Mãe de noiva tem mãe também, da mesma coisa. Mãe calma, mãe mais agitada, mãe muito preocupada, mãe estressada, enfim, tem tudo. Mas acho que faz parte de toda a preparação, de toda a festa. Se não tem a mãe mais agitada, o mãe vai ficar tudo muito monótono. Então a gente tem que estar preparado pra tudo. Com relação ao enxoval, elas também dão palpite? Não, eu vejo, eu vejo quando elas estão conversando, tal, que entram no assunto, é... dá o palpite, olha, usa mais isso, usa mais aquilo, ouve a mamãe, porque tem mais experiência, tal. Mas o que é legal é que, assim, a noiva em si, hoje em dia, tá mais descolada, não tá tão preocupada em ter tudo que a mãe preparava, igual era antigamente, né? Que vinha desde os 13 anos, preparando o enxoval. Agora não, é tudo tão mais prático, mais rápido, né? Então, fica mais light. Realmente, um bom enxoval faz toda a diferença. Grandes lojas, como essa que eu estou agora, trabalham a partir de 200 fios. E o toque é outra coisa. Essa roupa de cama aqui, por exemplo, tem 300 fios. Já essa aqui tem 600, e o conjunto custa aproximadamente 2.500 reais.